Ser um diva não é fácil, mas não é gordo, ocupa espaço Muitas babam nesse corpaço, não invadam nenhum espaço Macho escroto se acha o tal, mas comigo vai se dar mal Minha cabeça não é degrau, então adivinha quem é Se acertar com cedo um desejo, o sapo vem um beijo Safada madrinha linda, então bora sair da linha Respirto os manos, as monas e claro também as minas Me ensinam, me inspiram, solta o som que elas tiram Une, se arrume, córnea, se olha Na praça a gente passa e sem golpe é unicórnia Na praça a gente passa e sem golpe é unicórnia Na praça a gente passa e sem golpe é unicórnia Ei gata, cheguei pra arrasar e tenho um babado pra te contar Sabe quem falou besteira? É isso mesmo, você meu bem Moços reais, eu vou super raça, por favor, enche minha faça Jesus disse, ame o próximo, não vale escolher, aprendeu que é ótimo Agora eu vou ser bem didática, vamos anotar pra pôr em prática Abra sua mente, gate a minha gente, faça o que quiser com o meu salário Se eu choro, acabou, seja bem no soltário Então Marquesani mostra a carença e esconde Mexeu comigo, mexeu com meu bonde Eu sou filha de docina, eu sou linda, eu sou fina De 0 a 10 eu tiro 30 Com suas lágrimas eu faço uma piscina Nunca medroso, às vezes venenoso E sempre saboroso Une, se arrume Cornia, se olha Na praça a gente passa e sem golpe é unicórnia Na praça a gente passa e sem golpe é unicórnia Olha que moça, fica tranquila que não quero a sua bolsa Pode mandar ver que eu vou mudar o seu conceito Bicha preta, para rádio preconceito Não tenho rei, senhor, ou governante Mas tenho um monte querendo ser amante Eu sei o que quero, como eu quero e quem eu sou Me chama que eu vou, cola no bonde Quem estiver do lado, vou recuperar tudo que me foi tirado Respeito, liberdade, igualdade Eu sei o porquê, nem te dê intimidade Meu close vai ser a revolução Bodygirl, entra a informação Me fazem feridas e jogam limão Farei uma limonada, um copo pra cada É o que foi, ficou a balada Pois ainda não viu nada Une, se arrume Cornia, se olha Na praça a gente passa e sem golpe é unicórnia Na praça a gente passa e sem golpe é unicórnia Na praça a gente passa e sem golpe é unicórnia Une, se arrume Cornia, se olha Na praça a gente passa e sem golpe é unicórnia Na praça a gente passa e sem golpe é unicórnia No, 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 no. Tchau.